Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com o Guilherme, o Guilherme é aluno de engenharia na Unicamp e ele vai contar um pouquinho então de como que é essa experiência de estudar engenharia mecatrônica lá na Unicamp. Guilherme, a palavra é sua. Olá a todos, muito obrigado Fábio aí pelo convite, pessoal da Perspic Trases, vocês fazem um trabalho aí muito maravilhoso, um trabalho muito excelente. Bom, como o Fábio me apresentou aí, eu sou o Guilherme, eu faço, estou cursando agora no quinto período engenharia mecatrônica aqui na Unicamp eu entrei em 2019, para dar um overview e apresentar um pouco mais para vocês hoje eu tenho 24 anos, eu sou de Guarulhos, aqui de São Paulo e durante toda a minha vida estudei na escola pública, tanto no ensino médio, ensino fundamental então eu tive algumas defasagens aí, algumas dificuldades para entender como funcionava o vestibular inclusive só fui me interessar pelo vestibular mesmo no último ano do ensino médio porque na época eu estava mais preocupado em trabalhar e ajudar em casa do que estudar em si então para mim foi uma caminhada um pouco árdua aí e com muitos obstáculos mas não deixei com que essa dificuldade, essa limitação sócio, essa limitação educacional principalmente social fosse um fator limitante aí de ingressar no ensino público, né? Gosto de trazer muito bem essa imagem aqui, pessoal, porque foi uma imagem que praticamente mudou a minha vida aí quando eu fui consultar a lista da primeira chamada aí na faculdade e vi que eu tinha sido convocado quando eu fiz a prova eu não tinha nem muita confiança, achei que ia passar só na última chamada mas deu tudo certo aí, para mim foi uma surpresa inesperada, foi um momento aí que mudou a minha vida, né? e separei alguns tópicos aqui para vocês, explicar um pouco sobre a universidade explicar como que é o curso, as oportunidades aqui dentro e começando aí eu vou falar um pouco mais da Unicamp, né? a gente tem essa imagem aí maravilhosa aí da Unicamp, visto no céu noturno a Unicamp é uma universidade pública, ela está localizada aqui no interior de São Paulo, em Campinas no bairro Barão Geraldo atualmente aí tem mais de 60 cursos de graduação e mais de 150 programas de pós-graduação, né? e ela foi eleita aí algumas vezes como uma das melhores universidades do país hoje, se não me engano, está ocupando o segundo ou terceiro lugar nesse ranking é uma universidade de excelência principalmente e que está em frente principalmente nas pesquisas, né? de pesquisa na área da ciência, tecnológica, na engenharia em geral então, no próximo slide aqui, vou estar falando um pouco do meu curso hoje estou cursando engenharia mecatrônica mais conhecido como engenharia de controle automação e aqui é uma visão do prédio que a gente faz, né? a engenharia mecatrônica, ela está no mesmo prédio que a engenharia mecânica o meu curso é noturno então aí são seis anos, 12 semestres para a conclusão mas o aluno tem 18 semestres aí para concluir essa integralização, né? a gente tem 244 créditos, equivalente a mais de 3.600 horas de aula incluindo atividades supervisionadas, né? e algumas atividades eletivas também e como toda engenharia, a Unicamp, ela possui um ciclo básico onde nos dois primeiros anos aí, ela prepara o aluno para dar essa base mesmo, né? de engenharia, então a gente tem matérias de cálculo, de física, de algebra linear de geometria analítica todas as matérias que são fundamentais para que o aluno consiga se desenvolver e consiga caminhar pelo resto do curso aí, né? eu falo que o curso de engenharia mecatrônica é um curso muito multidisciplinar porque é um curso que aborda vários tipos de matérias então a gente tem matérias de mecânica, matérias de elétrica computação, programação, robótica então é um curso que acaba aglomerando várias áreas do conhecimento e que de certa forma, ele dá um pouco desse hard skills e soft skills, né? o Fábio acho que pode muito bem falar isso faz engenharia aí na Poli e sabe que para você conseguir levar um curso de exatas tem que ter muita resiliência, né? então acho que a engenharia acaba nos fornecendo essa virtude de ser resiliente, proativo de enxergar as coisas de forma mais analítica de pegar um problema, conseguir identificar o início, o meio e o fim e junto nisso também hoje eu trabalho no mercado financeiro então muitas das soft skills que eu adquiri durante a engenharia eu vejo que me ajudam bastante então uso muitas coisas da engenharia mecatrônica como programação de Python o meu curso em si foca muito em programação então o aluno aí tem esse contato com Python com linguagem C com Java principalmente então é um curso muito multidisciplinar, né? partindo para o segundo tópico eu separei algumas coisas aqui sobre pesquisa a Universidade de Campinas, a Unicamp como a mídia mostra em si é uma universidade que sempre está nas pontas aí seja de pesquisas de todos os tipos uma universidade que está na frente aí da sociedade em geral então dentro da universidade a gente tem alguns programas com iniciação à pesquisa separei aqui peguei no site da reitoria a gente tem o PIBIC, o PIBIT o PIBIC de ensino médio o CAF, o CAFEM e o CAPA esse último aí é em parceria com o Santander e com mais uma universidade lá do Nordeste que é em prol aos povos da Amazônia, né? então a pesquisa é mais nesse campo aí é só o seu ambiental eu vou explicar vou dar um overview maior aqui nas duas principais programas de iniciação científica que é a PIBIC que é o programa da CNPq que concede algumas bolsas aí para pesquisa então aqui abaixo você pode ver a quantidade de bolsas que são disponibilizadas anualmente e os valores, né? essa última bolsa aqui é uma bolsa que é conveniada a uma empresa que tem convênio com a Unicamp então você tem essa possibilidade assim como a USP também algumas empresas que são conveniadas você consegue fazer esse tipo de integração com a bolsa de iniciação científica a gente tem o PIBIC que é mais focado no desenvolvimento tecnológico e inovação só que essa bolsa assim você tem que fazer projetos que estão já ligados ao edital então você vai ter um edital aí que desenvolveu algum tipo de projeto na área de humanidades na área de exatas, biológicas então você vai desenvolver de acordo com o que você escolher, né? e aí tem os valores aqui que são estipulados pela diretoria da CNPq que é um valor fixo de 400 reais e dentro desse ramo de pesquisa, gente a gente tem a agência de inovação aqui da universidade, né? que é basicamente um núcleo tecnológico que fomenta todos os tipos de empreendedorismo então alguns alunos que estejam estejam com algumas ideias vocês podem procurar esse núcleo aí para desenvolver suas ideias e tirá-la do papel a fim de se tornar uma startup ou algum tipo de modelo de negócio, né? e dentro dessa inova também dessa agência de inovação a gente tem algumas competições eu participei de um que é o Prêmio Jovem Emprededor que são uma competição que você tem que escolher uma das patentes registradas pela Unicamp então, por exemplo você pode escolher uma patente que seja ligada à inteligência artificial então você tem esse espaço aí esse network de conhecer o idealizador dessa patente conversar com ele, entender um pouco mais como funciona principalmente a ideia do modelo de negócio dele e além de ser recompensado recompensável ter essa recompensa em prêmio você pode sair aí com negócio também, né? com modelo de empresa ou com algum tipo de startup, né? é o que acontece muito também então hoje a Unicamp aí tem mais de mil empresas filhas algumas que são startups outros que estão próximos aí de se tornarem startups unicórnios, né? em 2019 a gente teve um ano de destaque que foi aí um ano que chegamos a um faturamento das empresas filhas de 8 bilhões de reais e isso foi um destaque muito significativo em prol de toda a comunidade acadêmica legal na próxima apresentação vou estar comentando um pouquinho sobre as extensões algumas atividades que vocês podem estar realizando aqui no campus, né? dentre delas a gente tem alguns esportes como na imagem aqui a gente tem essa imagem aqui do campo da FEF que é a Faculdade de Educação Física então você pode fazer natação futebol, futsal, futebol de campo atletismo, ginástica tudo qualquer esporte que vocês imaginaram vocês podem participar tanto da FEF quanto da sua atlética, né? eu particularmente cheguei a jogar futsal pela Unicamp da ECA mesmo o time da engenharia de controle automação e dentro desses esportes vocês conseguem participar de competições nacionais então geralmente tem um time de futebol aí que disputa com outras equipes de outras universidades alguns jogos universitários então é uma atividade muito legal que sai um pouco desse ambiente só de estudar, né? dentro da universidade também você tem a possibilidade de participar de grupos de estudos então vou falar nos grupos que eu participei existem grupos aí que são ligados a inteligência artificial o Marshall Learning alguns grupos de blockchain sem entender como que funciona o mundo de criptoativos eu cheguei a participar de um projeto que era o FIA que é Finanças de Inteligência Artificial que era meio que você conseguir prever o preço dos mercados os preços das ações listadas na bolsa, né? que é a B3 então a gente com alguns algoritmos aí com alguns estudos de inteligência artificial o robôzinho ele conseguia pegar a média o desvio padrão dos últimos preços dessa variação das ações das empresas e conseguir estipular uma projeção para um preço daqui a 3, 5 meses era um grupo muito legal fora isso participei também do grupo de mercado financeiro é um grupo muito interessante para quem tem interesse por finanças porque além de você conseguir se integrar com pessoas que pensam a mesma coisa que você você consegue se desenvolver principalmente eu por fazer um curso de engenharia eu não tinha matéria de finanças então para mim foi uma foi uma das oportunidades que eu consegui enxergar então muita das coisas de finanças que eu aprendi foi graças a esses grupos então a gente participou de várias competições que são as famosas challenges então a gente tinha algumas empresas para analisar e falar se a gente comprava vendia ou mantinha a nossa posição em neutro da empresa e dentro disso a gente aprendia vários assuntos de finanças corporativas de valuation que é você avaliar as empresas e também cheguei a participar do grupo de empreendedorismo da Unicamp que é um grupo que está mais ligado com a Inova que é justamente você tentar trabalhar com uma venture capital encontrar potenciais negócios para você investir e dentro disso existem outras atividades curriculares tem as empresas juniors tem os clubes de consultoria tem muitos e muitas atividades extracurriculares não vou conseguir listar todas porque são bastantes mesmo falando um pouquinho sobre intercâmbio hoje a Unicamp ela possui diversos convênios com várias universidades estrangeiras então tem alguns intercâmbios com algumas universidades da América do Norte América do Sul na Europa em qualquer canto que vocês imaginaram a Unicamp tem esse convênio e dentro desses programas existem o duplo diploma duplo diploma nada mais nada menos seria que você você fazer uns dois anos numa universidade do exterior e aí você termina lá volta para cá e quando você terminar a universidade você sai com o diploma de lá da universidade que você cursou e da universidade por exemplo da Unicamp esse especialmente é mais competitivo é o mais é um pouco difícil de conseguir porque o critério de classificação conta muitas coisas como CR principal que é o coeficiente de rendimento e também se o aluno possui algumas reprovações na matéria então são são intercâmbios mais difíceis de conseguir fora isso existe também o intercâmbio entre as universidades paulistas que é a USP Unesp e Unicamp é um intercâmbio interno que você consegue fazer nacionalmente dentro dessas universidades que permite você concluir cerca de 20 30% do curso nessas universidades então se eu quisesse por exemplo na pole estudar com o Fábio eu conseguiria puxar algumas matérias e estudar junto com ele relativamente é mais fácil de conseguir porque depende mais desse batimento de matérias que você vai conseguir fazer se tem a mesma grade horária se o currículo é o mesmo então não é algo que você tem que ter um CR muito bom fora isso você também tem os intercâmbios de pesquisa e acadêmico que são particularmente quase a mesma coisa a pesquisa você a pessoa vem na iniciação científica então você consegue fazer uma pesquisa lá no exterior por exemplo tem um professor que você quer o seu coordenador o seu orientador ele tem esse contato esse network com um professor que seja do Estados Unidos e consegue fazer essa ligação essa fonte entre você e essa universidade e aí o tempo varia um pouco pode ser de um dois anos isso vai depender de como que é a demanda lá acadêmica é para você cursar algumas matérias lá no exterior também mas isso não chega a ser dois anos isso tem na verdade você só pode concluir uma porcentagem do curso que eu não lembro muito bem qual é e dentro desses programas a gente tem o Lideres Estudar também que é da Fundação Estudar que é um intercâmbio que eles financiam algumas bolsas de estudos seja para MBA ou para pós-graduação então você tem a possibilidade de cursar em uma universidade de elite em Harvard em MIT em Stanford Yale com até 100% de bolsa e no último tópico eu escolhi mais um tema livre que é um dos temas que eu acho muito importante estar mencionando são as bolsas sociais porque eu acho importante falar isso porque tem muitas pessoas principalmente de outros estados que ficam um pouco preocupadas em querer prestar o vestibular da Unicamp com medo de como vai se manter a Unicamp dentro eu posso falar isso com um pouco mais de propriedade porque eu estudei na USP na Unicamp e as bolsas da Unicamp são muito menores do que da USP na USP eu recebia 400 reais e na Unicamp eu recebia cerca de 1.300 reais então eram bolsas que eu conseguia me manter financeiramente conseguia pagar meu aluguel e sobrava um dinheiro para mim essas duas amarelas são bolsas que eu consigo falar mais a respeito porque foram bolsas que eu fui contemplado desculpa foram bolsas que eu fui contemplado a bolsa auxílio social que é a bolsa BAM é BAS ela é um pouco mais difícil de conseguir porque ela depende totalmente do critério socioeconômico da pessoa do histórico familiar principalmente então aí você tem é como se fosse uma bolsa trabalho você tem que fazer em cerca de 40 horas mensais isso é tranquilo ou seja por dia eu fazia duas horas por dia então eu fazia 10 horas semanais de pesquisa dessa bolsa ela funciona como uma iniciação científica você escolhe um projeto e tem que desenvolver alguma coisa nesse projeto eu participei de três projetos o primeiro foi do Instituto de Biologia no Centro de Informática que era um projeto que era ligado mais com o reconhecimento facial de segurança como que funcionava eu tinha uma câmera e dentro dessa câmera eu tinha que programar ela para conhecer identificar quem era a pessoa se a pessoa era do Instituto ou não era por exemplo eu sou do Instituto da Engenharia Mecatrônica eu não conseguiria ter acesso a certos locais da biologia porque não tinha muito a ver o que eu ia fazer sei lá num departamento de anatomia tem que ter autorização em certos departamentos então essa câmera ela identificava o aluno e dentro disso gerava um QR Code quando a pessoa se logava e aí a pessoa conseguia ver pô essa pessoa faz parte do Instituto de Biologia dava um cheque ele mandava essa informação para o sistema de travamento da porta e liberava caso a pessoa fosse do Instituto se não fosse dava acesso negado ela não conseguiria nem entrar então foi um projeto muito importante porque eu consegui desenvolver várias hard skills como programação principalmente e inteligência artificial outro projeto que eu participei também foi de auxiliar mais na parte de biblioteca é um trabalho muito mais tranquilo porque eu só tinha que organizar os livros e o último que eu fiz parte agora foi um trabalho de data size que era monitoramento de dados então fazia parte do grupo de empreendimentos da Unicamp para identificar quais projetos que estavam em atrasos e quais projetos precisavam dar em andamento então a gente colocava tudo no gráfico e fazia toda uma projeção foi um projeto que eu consegui aprender bastante linguagem N que é uma linguagem utilizada para esse tipo de dados e a bolsa auxílio moradia é uma bolsa que você não precisa fazer nada você pode trocar ela por uma vaga física no alojamento da Unicamp ou receber esse direito em dinheiro eu preferi receber em dinheiro porque eu divido o aluguel com a minha namorada então para mim fazer mais sentido a gente alugar uma casa que conseguisse buscar um conforto melhor e conseguir sobrar um dinheiro para mim é claro então foram bolsas muitos que me ajudaram bastante fora isso existe bolsa de instalação bolsa de emergência se a pessoa está lá no Nordeste quer vir para cá e não consegue se manter dois, três dias a Unicamp fornece essa bolsa para conseguir custear o custo de manutenção de aluguel de contas e de como a pessoa vai se manter principalmente então a Unicamp nesse lado social ela acaba abraçando todos então ela acaba se comportando como a mãe então ela abre os braços para as pessoas e consegue acolher bem e essas bolsas foram fundamentais então você que está assistindo esse vídeo que seja do Nordeste Sul fora do eixo São Paulo não se preocupe com isso se você tiver todo o critério socioeconômico você tem a possibilidade de conseguir se alocar aqui e se manter principalmente então eu acho que isso é importante estar passando para vocês até para passar um pouco mais de confiança e dentro das oportunidades também a gente tem um fundo patrimonial da Unicamp que é o Patronos esse fundo basicamente ele tenta fazer esse network entre o mercado de trabalho e a universidade então eles oferecem programas de mentoria palestras oficinas práticas feiras de recrutamento todo o incentivo para que a pessoa seja capacitada para o mercado de trabalho então dentro disso a gente tem apoio à comunidade acadêmica que é um incentivo à pesquisa extensão atividades extracurriculares a gente tem fomento às ideias inovadoras empreendedorismo então estou com uma ideia revolucionária que eu acho que pode se tornar uma startup então esse fundo ele te ajuda a ter essa ponte com futuros investidores anjos para desde a sua ideação incubação e aceleração do seu projeto eu acho que isso é muito legal de estar comentando também para caso alguém queira buscar um ambiente principalmente que preze tanto no quesito humano social mas também no empreendedorismo capital também acho que isso é muito importante estar mencionando para vocês e no mais é isso que eu tenho para passar para vocês agradeço muito ao Fábio e toda a equipe da Perspicazes por essa oportunidade de bater esse papo com vocês e qualquer dúvida vocês podem me procurar e mandar um direct no meu Instagram ou entrar ou mandar alguma coisa no meu e-mail eu tenho esse perfil aí no Instagram que eu criei mais com o intuito mesmo de empreendedorismo social que é poder direcionar os alunos mostrar como é o dia a dia da faculdade tirar as dúvidas então qualquer dúvida que você tenha relacionada a Unicamp ou qualquer outro tipo de faculdade vocês podem me chamar que para mim é um prazer ajudar vocês e é isso muito obrigado Guilherme vocês viram aí gente a trajetória do Guilherme cara muito esforçado aluno exemplo da Unicamp então qualquer dúvida o contato dele vai estar aqui na descrição então vocês podem conferir com o próprio e eu queria fechar nosso papo com uma pergunta bem assim individual para você que é qual é a sua experiência hoje você já passou pela USP você está na Unicamp qual é a sua experiência hoje para a Unicamp e o que você poderia dizer agora principalmente para a galera que está terminando o vestibular ou que vai começar agora mais esse ano estudando como que você venderia o peixe assim estude na Unicamp a Unicamp é maravilhosa você se arrepende você está feliz como você concluiria? perfeito muito obrigado pela pergunta Fábio eu acho que essa aqui é uma pergunta muito interessante acho que é um ponto que vale a pena ser levantado como o Fábio mesmo mencionou eu tive essas duas experiências de conseguir estudar na USP e na Unicamp então eu consegui vivenciar toda essa experiência acadêmica dentro da capital de São Paulo e assim cara uma das coisas que mais me deixava exaustivo era o trânsito de São Paulo eu acho que é uma coisa que deixava muito com muito estresse eu moro na região do extremo leste de Guarulhos então é uma região bastante periférica e para eu fazer essa logística essa locomoção eu gastava só para ir em média de duas horas e meia teve dias que eu cheguei a gastar três horas só para ir para a USP tem um pedacinho aqui onde eu moro que é o famoso trevo de bom sucesso que ali passava horas e horas do meu dia e aí o estresse me deixava muito me desequilibrava um pouco o que eu posso comparar assim exatamente eu acho que o ambiente da universidade da Unicamp é um ambiente muito mais humano não que eu estou falando que as pessoas da USP são pessoas totalmente frias não nem todos mas existem certas pessoas sim que não tem esse dão de acolhedor eu acho que pela Unicamp ter essa característica de interior e o povo do interior é um povo mais receptivo eu senti muito essa diferença esse direcionamento questão de oportunidade porque eu estou no interior que as oportunidades vão se fechar para mim eu tinha esse receio um pouco então lá atrás quando eu iniciei estudando vestibular meu sonho era poli nossa eu era apaixonado pela poli então eu era o tipo de pessoa que eu colava no teto da parede e ficava a noite dormindo olhando assim e falava um dia eu vou entrar lá e eu não me arrependo hoje eu vejo que todas as decisões que eu tomei me levaram se hoje estou onde eu estou é graças a esses riscos que eu tomei então na época eu fiz quase um ano de física é claro que na USP você tem essa liberdade para quem gosta de festa ter as festas no campus na Unicamp já é um pouco restrito essa questão de festas então na USP você tinha festa no Instituto de Física você tinha na arquitetura na biologia então você tinha esse entretenimento assim como podemos dizer mas para mim o que mais pesou foi a condição financeira porque para mim eu estava muito cansado mentalmente de ficar indo e voltando pegando um ônibus minha aula acabava 11 horas da noite então eu tinha que chegar no Armênia lá meia noite porque meu último ônibus que eu pegava saia meia noite e meia então eu ficava 30 minutos esperando lá na estação lá do Armênia até meu ano de sair chegava em casa quase 2h30 às vezes chegava 2h10 2h15 chegava cansado para o outro dia acordar cedo então como toda a questão logística principalmente mas financeira também porque eu queria estar num lugar que eu conseguiria não ter esse estresse desse trânsito que tem em São Paulo e preservar mais minha saúde mental também na USP eu recebia as bolsas também mas não era uma bolsa que todo mês eu conseguia pagar um aluguel em São Paulo porque alugar lá no Butantana em Pinheiros é muito caro é fora da realidade do que a gente recebia então na Unicamp eu preferi prestar Unicamp por essas questões de auxílio porque eu pensei será que eu vou prestar FUVEST ou não presto FUVEST no fundo eu não prestei FUVEST não pedi nada porque eu fiquei pensando é integral como que eu vou fazer para sair dos pimentas para o Butantan vai ser muito cansativo sabe eu pensei um pouco mais nessa questão porque eu não teria condições nem minha família de me manter no centro de São Paulo então na Unicamp eu fui pesquisando das bolsas vi que existiam bolsas que ajudavam bastante financeiramente e quando eu entrei aqui eu tive uma visão que pô uma universidade do interior sabe uma cidade pacata mas não aqui é uma cidade super desenvolvida se você quer qualidade de vida aqui eu acho que é o lugar ideal é um lugar bem arborizado é um ambiente que todo mundo você passa num lugar as pessoas cumprimentam sabe não passa de cabeça abaixo opa cumprimenta você e as bolsas que eu recebo aqui cara que eu recebia na verdade porque agora estou trabalhando me ajudaram muito acho que a Unicamp meio que ser uma mãe para mim acho que ganhou sem dúvidas da USP acho que foi isso Pô Guilherme muito obrigado mais uma vez então novamente eu reitero qualquer dúvida aqui do pessoal podem entrar em contato diretamente com o Guilherme ou pelas nossas redes sociais e a gente vem ficando por aqui gente obrigado pela atenção até aqui no vídeo e até mais pessoal tchau tchau obrigado pessoal obrigado Fábio tchau 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 tchau